Em Araraquara também teve paralisação desses motoristas de aplicativos. No município, um grupo de motoristas se reuniu em frente à Arena da Fonte. Em seguida, eles percorreram ruas e avenidas da região central. Nós não temos um reajuste há mais de quatro anos. A tarifa mínima é em torno de R$ 5,50. A gente está reivindicando uma tarifa mínima de R$ 10,00 e R$ 2,00 o KM. Hoje em dia, a gente ganha R$ 1,20 o KM, sendo que só o custo do combustível é R$ 0,50 o KM. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia informou que as empresas associadas mantêm abertos seus canais de comunicação com os motoristas parceiros, reafirmando a disposição para o diálogo contínuo, de forma a aprimorar a experiência de todos nas plataformas.